Olá minha galerinha, sou Keila Viveira e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante A importância das manifestações culturais LGBTQI+. Vamos começar entendendo sobre o assunto, que são manifestações culturais Manifestação cultural é toda forma de expressão humana na qual o ser humano expressa sua cultura Seja por meio de celebrações ou rituais, ou nas danças e festas Fazem parte também das manifestações culturais a linguagem escrita ou verbal O patrimônio também se constitui como uma linguagem que se expressa em uma forma de sentir e pensar O acontecimento, o tempo e uma dada forma de ver as coisas do mundo LGBTQI+, é um movimento político e social que defende a diversidade E busca mais representatividade e direitos para a comunidade O seu nome demonstra sua luta por mais igualdade e respeito à diversidade Entendo o significado de cada letra L são as lésbicas, são as mulheres que sentem atrações afetivas sexual pelo mesmo gênero, ou seja, outras mulheres Gays, são homens que sentem atração afetiva sexual pelo mesmo gênero, ou seja, outros homens Bissexuais, refere-se aos homens e mulheres que sentem atração afetiva sexual pelos dois gêneros A transexualidade não se relaciona com a orientação sexual, mas se refere à identidade de gênero Dessa forma, corresponde às pessoas que não se identificam com o gênero atribuído em seu nascimento As travestis também são incluídas neste grupo Porém, apesar de se identificarem com a identidade feminina, constituem um terceiro gênero Queer Pessoas com gênero queer são aquelas que transitam entre as noções de gênero, como é o caso das drag queens A teoria queer defende que a orientação sexual e a identidade de gênero não são resultados da funcionalidade biológica, mas de uma construção social Intersexo A pessoa intersexo está entre o feminino e o masculino As suas combinações biológicas e desenvolvimento corporal não se enquadram na mesma binária de masculino e feminino A sexual Não sentem atração sexual por outras pessoas, independente do gênero E o mais É usado para incluir outros gêneros e variações de sexualidade e gênero Como, por exemplo, os fãs sexuais Agora que você já compreendeu o significado da sigla LGBTQIA+, vamos para a importância dessa sigla para essa comunidade Para alguns, LGBTQIA+, pode ser apenas letras Mas o intuito é que um número cada vez maior de pessoas se sintam representadas pelo movimento e suas pautas defendidas na sociedade Cada letra representa um grupo de pessoas na sociedade que sofrem diferentes tipos de violência Simplesmente pelo fato de não se adequarem àquilo que foi normatizado como sendo normal na sociedade Por longos anos, aprendemos e passamos adiante os costumes que nos foram ensinados Quando alguém foge desse caminho, pitado pela sociedade, pelas famílias, pelas religiões Ela fica à mercê de uma cultura que é seletiva e cruel Como eu havia dito no começo, manifestação cultural é toda forma de manifestação humana Seja por meio de celebrações ou rituais, ou nas danças e festas Sendo assim, quando um grupo de pessoas LGBTQIA se reúne para uma festa Eles não estão ali apenas para curtir um show Mas sim, para se mostrar para a sociedade e lutar por igualdade de direitos E sobretudo, respeito Visto que o número de mortes de LGBT é assustador no mundo inteiro O dia 28 de junho é conhecido internacionalmente como o dia do orgulho LGBT Em referência à primeira passeata ocorrida em Nova York, em 1969 Um momento de grande representatividade para todos os grupos Que se sentem representados através dessa parada No Brasil, a parada gay, como também é conhecida Acontece com maior força em São Paulo Onde a cidade recebe milhares de pessoas Gays, lésbicas, bissexuais, travestis, drag queens e simpatizantes Vão às ruas em busca de direito, de igualdade de direitos e de respeito A luta não pode parar Porque cultura para LGBTQIA também é resistência Sobre a importância das manifestações culturais LGBTQIA+, Ah, queridos e queridas Vocês não fazem ideia de quão forte elas são Para a conquista do direito desses grupos que sofrem tanta pressão O conhecimento da cultura LGBTQIA+, Reforça sua valorização Como também incentiva o respeito E a aceitação desses grupos na sociedade Se a cultura é uma expressão humana Todos, sem destinção, devem fazer parte dela Com suas particularidades, suas escolhas e sua maneira de viver Com suas particularidades, suas escolhas e sua maneira de viver Com suas particularidades, suas escolhas e sua maneira de viver Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma